Música Impossible Big Mac Challenge 4 batatas grandes, 4 Big Macs e 4 milkshakes grandes Só que no Brasil não tem grandão, vai ficar um pouco menor do que é feito nos Estados Unidos Aí vocês desconsideram uns 30 segundos aí, vai, comparado com os americanos Música Pelo jeito aqui ele tem pouco espaço, eu vou me atrapalhar um pouquinho, mas vamos tentar o mais rápido possível, nada de degustação, destruição... Preparado? Bora! Só tem uma coisa, o pessoal está falando que você está ficando gordinho Eu estou mesmo, essa é para vocês galera E aí Fala, Fala, Fala Vamos lá. Primeiro minuto. 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 Seis. Primeiro minuto. 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 Primeiro. Primeiro minuto. Morrendo de frio após 4 milkshakes e pôr a blusa. Já tá frio em casa, aqui já tá muito frio hoje. E de sobremesa, a pizza que a gente já fez desafio, tá aqui no card, a gente fez desafio do dia dos namorados e eu amei essa pizza, então eu quis comer hoje de novo. Então bora. Acho que não tá cortado não, tá sim, ó. Ai, essa aqui é a prova também, né, de que a pizza vem recheada, porque hoje eu nem falei que era pra gente, tipo, pede com uma pessoa normal e olha como a pizza veio, boa. Bonita. Só pra te avisar que não é um desafio não, tá? Só pra te avisar que tá muito bom. É, o desafio foi tranquilo, devia ter 2,5kg no máximo ali, 3kg. Velocidade, eu achei que dava pra ser mais rápido, mas tá bom, tem que treinar bastante velocidade ainda. Sofri um pouco ali no milkshake, tava congelado ali, tinha uns pedaços gigantes, devia ter mexido. Mas aí, tá bom? Tem que bom. Deveria ter batido o milkshake em casa, porque lá eles esqueceram de bater. Eu não batei não. Mas tá muito bom. E a batata também, acho que eu fiquei muito tempo na batata. E aí, o que vocês gostam mais, desafio com doce ou desafio com salgado? Eu gosto bastante de comer doce, mas desafio com doce é muito mais difícil. Doce dá uma trava mental, porque você não consegue comer mais assim, é bem difícil. Pode comer. Terminamos. Acabou. Quatro pra cada, dividido certinho. Não. Eu comi três. Eu fiquei satisfeita antes. É porque ele trouxe um sorvetinho pra mim. Ah, no cadê? Eu tomei. Nossa. E Diva, pra ver que o sorvete eu não enjoei. Depois o desafio do sorvete continua tomando. E quinta-feira tem um vídeo muito legal. É uma collab. E tá bem divertida. Muita comida. Do jeito que vocês gostam. E as comidas estão incríveis. A gente teve que fazer em casa duas coisas gigantes. Vocês vão gostar. Valeu, galera. Tamo junto. E até a próxima. E pra conseguir pegar outro ângulo alto. Porque a gente só tem um tripé grande. Eu tive que subir no banquinho. Na escada, na verdade. Ana. Não quero leite, não? Pergunta. Você não quer leite? Eu tomo leite. É. Eu tomo leite. Tá. Tá. Feche sujo, né? Nossa. Faz assim, ó. Se inscreva aí e deixa o like. Like. Bastante like. E indica pros amigos. Pega aquele grupo no Whatsapp e manda pra todo mundo. Nossa. Pode pauser aí. Se eu vou terminar. Cara, deixa a gente no canal. E morreu. E o salve de hoje vai pra Nilza. Pro Ricardo. Pra Cris e pro Adriano. Pro Regi Araújo. Pra Fitness só que não. E também pra Tamires e Luisa que são noivas. Parabéns, meninas. E a hashtag pra ganhar um salve no próximo vídeo. Já que o Júlio tirou a camiseta nesse vídeo. Vamos começar. Gordinho Fit. Hashtag. Gordinho Fit. Inclusive, se você quer ganhar um coração no seu comentário. É só comentar com essa hashtag também que a gente vai te dar um coração. Lembrando as regrinhas pra você receber um salve no próximo vídeo. Você tem que comentar com a hashtag que eu acabei de falar. Pedindo o seu salve. E a gente manda sempre pros seis primeiros. Então se você não tá recebendo o seu salve, não fica chateado. Porque provavelmente você não tá seguindo todas as regras, hein? Presta atenção. Tchau. 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 Tchau.